Você não sabe como é que faz pro seu cachorro ficar paradinho pra tirar uma foto? Bem, então veja esse vídeo que eu vou te mostrar 5 formas de você fazer ele ficar paradinho com uma foto bem legal. Se é o seu cachorrinho ou a sua cachorrinha gosta de puxar a guia, ficar pulando muito, nunca para pra te olhar direito, às vezes nem um brinquedinho, nem um petisco faz ela parar, então é porque o seu cachorro é muito agitado. E para os cachorros agitados, muitas vezes, pra fazer uma foto dele paradinho num lugar legal que você tá imaginando, é muito difícil. E é pensando nesse cachorrinho e talvez em outros que eu resolvi fazer esse vídeo pra que você consiga aproveitar um lugar legal. Imagina que você tá indo passear numa cachoeira e o seu cachorro não para, ou você tá indo pro parque e quer fazer uma fotinho dele atrás de uma árvore, ou num banco, ou perto do rio e o seu cachorro não para. Então como é que a gente faz isso? A gente tenta algumas formas de fazer ele ficar paradinho. Como é que funciona comigo? Eu gosto de pensar no local, no cachorro, entender mais ou menos como é que é a personalidade dele, e a partir daí eu faço a composição da foto. Eu penso nele, em como dirigir ele, na locação, na luz que vai cair nele e no local. E por conta disso que eu vou mostrar mais ou menos como é que a gente faz. Bem, mas antes de eu mostrar como é que a gente faz, é legal falar umas coisinhas antes. E a primeira é que os cães, eles são naturais o tempo inteiro. Eles não atuam, eles não simulam alguma coisa como atores, sabe? É bem verdade também que tem muitos cães que fazem truques, fazem comandos, que são condicionados a fazer. Mas isso não quer dizer que eles estejam simulando alguma coisa, é o que foi aprendido. Como, por exemplo, cães que pulam ou fazem saltos, quando eles pulam, eles pulam do jeito deles, é um jeito próprio, não é algo simulado. É realmente a forma como eles pulam, mesmo sob comandos. Como a destradora há mais de 5 anos, eu sei que os cães fazem muito bem aquilo que eles gostam. Se é dar patinha, eles fazem bem. Se é dar um pulo, se é fazer um giro, se é deitar, se é sentar, se é fazer qualquer coisa para poder pedir comida ou qualquer outra coisa, eles fazem bem o que eles gostam de fazer. Os cães sempre agem naturalmente, mesmo quando eles estão posicionados para uma foto. Como você pode ver esse exemplo, é uma cachorra adestrada, que foi posicionada nesse banco e as questões dela. Dá uma olhadinha. Agora a gente tem esse outro exemplo, desse cachorro que estava solto, num lugar enorme, interagindo com a tutora. Nesse momento eu consegui fazer ele ficar paradinho, mas eu não falei com ele nada. Eu vi ele parado e fiz a foto. Mesmo posicionado, o cão não esconde o que ele está sentindo. Se ele está com medo, se ele está agitado, se ele está feliz. Ou seja, aí não faz carão. Porém, é possível você criar uma reação nele, fazendo alguma coisa em que ele faça algo de volta. Como uma curiosidade. Uma careta. Ou até mesmo algo inesperado. Existem alguns ensaios em que os cães ficam soltos com os seus tutores, interagindo, brincando, com a justificativa de que eles estão registrando momentos únicos e naturais. Eu faço esses dois tipos de ensaio. Tanto o solto, como o posicionado. E muitas vezes eu faço os dois tipos no mesmo ensaio. Para mim, ambos os tipos de ensaio são legais, ficam legais e mostram a personalidade do seu cachorro. Uma restaura muito importante. O cão tem que estar feliz. Os tutores têm que estar contentes. Tem que ser um ensaio bacana, divertido. O cachorro tem que estar bem. Se o cachorro não estiver bem, se os tutores não estiverem contentes, as fotos podem ficar ótimas. Mas, para mim, não vai ter valido a pena. E como é que a gente sabe que o cachorro está bem ou não está? Não é só o rabo entre as pernas. Muitas vezes tem alguma outra coisa. Às vezes eles estão com a boca aberta e não estão felizes. Eles estão estressados. E como é que a gente descobre isso? Talvez um dia eu faça um vídeo aqui no canal. Para que eu consiga mostrar para vocês algumas coisas para poder identificar como é o cachorro está se sentindo. Para que ele fique bem. Porque a intenção aqui é que o ensaio seja um negócio legal. E que as fotos reflitam esse momento legal. Aqui a gente vai mostrar a primeira forma de fazer o cachorro ficar parado. Que é sobre comandos. Quando o cachorro já é condicionado. Isso facilita a colocar ele nos locais certos. Mas também não é nenhum demérito caso o cachorro não saiba. Aqui a gente vai ensinar outras formas de fazer. Que também as fotos vão ficar tão legais quanto. Beleza? Vamos lá? Sit. Stay. O cão está posicionado. Mais uma. Ok. E libera ele. A segunda forma de fazer o cachorro ficar parado na foto é ficar ao lado dele, segurando. Tem cachorros que se debatem muito. No caso aqui, a Helena está mais calminha. Mas caso o cachorro fique muito agitado, então é legal que primeiro você brinque um pouquinho com ele. Gaste um pouquinho a energia dele. E depois você venha e traga para ele para o local. Ok? Segurando ele aqui. Vai. A terceira forma de fazer o cachorro ficar parado é segurando ele pela guia. A ideia é... A gente traz o cachorro até o local com a guia. Posiciona ele. E aí a hora que você for... Depois de posicionar, você estica bem a guia. Porque aí depois a gente consegue tirar na edição. Tá bom? Então vamos aqui fazer um teste. Aí. Boa. Aqui. É isso aí. Essa foi a terceira forma de fazer o cachorro ficar parado. A quarta forma de fazer o cachorro ficar parado. Vamos me dizer, Luca. Eu não tenho alguém para poder me ajudar a segurar o cachorro. Então o que a gente faz? A gente prende ele em algum lugar. Bem seguro, ok? Porque o cachorro pode puxar e sair. E aí a gente não quer isso. Então a gente deixa ele bem preso. E aí faz a fotinho. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Aí. Show de bola. A última e menos importante forma de fazer o cachorro ficar parado é na altura. A gente coloca aí num banco ou em cima de uma mesa. E por quê? Porque muitos cães têm a tendência a não pular por conta da altura. É verdade também que tem alguns cães que, por ver isso, pulam muito. Então se for o seu caso, evite, ok? Então vamos fazer a fotinho agora da Ju. Agora que você viu como é que faz, eu quero que esse vídeo chegue ao maior número de tutores, de fotógrafos, de qualquer pessoa relacionada ao cão. Pra quê? Pra que todo mundo consiga fazer uma fotinho legal. E eu vou aproveitar bem o momento. Mais importante que isso, é você praticar. Porque só a teoria não vai resolver. Você precisa pegar o do dog com ele, vai no parque, vai na sua casa mesmo. Faz a fotinho. Faz todas as formas. Ou faz da forma que você acha que consegue. E se ficar legal, você posta nas suas redes sociais e me marca. Que eu tô no Instagram, no Facebook. Que eu vou dar uma olhadinha na sua foto, beleza? Então é isso por hoje. Obrigado.